Esse vídeo aqui é pra você que tá afim de entrar aí, mano, no YouTube, se é bom ou não é, tá ligado? Então, a ideia vai ser pra você, mano. A minha ideia aqui, galera, foi compartilhar o meu trampo com vocês, tá ligado? Porque quando eu comecei a minha oficina, mano, eu fui muito criticado e minimamente motivado a montar o meu negócio. Sendo que a minha oficina, parceiro, foi uma das coisas que transformou a minha vida, sabe? Cheguei num lugar que, mano, eu achei que eu jamais iria chegar com o quê? Com a mecânica da bike, com a bike, mano. Não é só a mecânica, é com a bike ou qualquer coisa que você queira, mano. Essa é a mensagem que eu quero trazer aqui pra vocês. E pra vocês que querem ir outra, não é pra seguir o que eu falo não, hein, galera? Vocês não saíram do mesmo toba que eu, mano. Então, cada um com a sua caminhada, cada um pesquisa o que você quer pra você, mano. Não fica escutando o que um faz e já era, eu vou seguir tudo o que aquele faz. Não, mano, pesquisa, caminhada. Então, você que tá afim de começar, parceiro, eu vou dizer uma coisa pra você, é da hora? Pô, é da hora, mano, é legal, legal. O que precisa ter pra começar? Mano, precisa ter a força de vontade. Ah, precisa ter câmera, precisa ter... Mano, eu sou a prova vivo, velho. Não precisa ter câmera top, não precisa ter equipamento. O meu computador, mano, vive desligando. Eu tenho uma câmera que é um celular na faixa de 1.500 conto, tá ligado? Tudo eu faço com isso aqui, velho. Um computador de 300 conto e uma câmera de mais 1.500 aí, entendeu? É tudo criação, galera, é tudo... Qual é a criação? É você mostrar o que você sabe, mano. Não você copiar a coisa dos outros, tá ligado? Você fazer a sua caminhada. Ah, mas eu não sei fazer nada. Então, mano, mostra que tu não sabe fazer nada, mano. Você entendeu? Esse é o segredo, velho. O segredo aqui no YouTube... Pô, Bar, mas você não cresce. Eu não cresço porque eu tenho personalidade, velho. E o que vocês veem aqui no YouTube, quando vocês veem pessoalmente, é a mesma fita. Vocês não vão ver nada de diferente. Só que minha personalidade, pra algumas pessoas, me julga pelo jeito de falar, pelas gírias, pelas atitudes, tá ligado? É só que é aquilo que eu falei pra vocês, né, mano? A gente não saiu do mesmo toba. Nós não temos a mesma vivência. Nós não passamos pelas mesmas dificuldades. Então, jamais os nossos sentimentos e pensamentos serão iguais, mano. Então, respeita, tá ligado? Isso é que a galera tem dificuldade. Minoria, graças a Deus. E pra você que tá afim de entrar nisso aqui, primeiro passo. Querer, mano. Você quer o que com isso aí? Você quer só entrar pra ganhar dinheiro? Pô, se tu soubesse usar a cabeça, tu vai ganhar muito dinheiro aqui, mano. Mas o que eu garanto pra você é, a dor de cabeça vai ser triplicada, parceiro. Então, você precisa ter peito pra você aguentar o que vem de fora, mano. Porque aqui no YouTube, você está aberto pra todo mundo, mano. Vem pessoas aqui me xingar, me ameaçar. Como assim, mano? O que eu fiz pra essa negada? Qual foi a minha caminhada aqui sempre, mais de 11 anos, mostrando o meu corre aqui, porra? Perfeito no você, errar uma hora ou errar? Agora, porra, o que justifica esses atos, tá ligado? Então, você... É os haters, né, mano? Então, você precisa, mano, ter feito pra esses caras, sabe? Infelizmente, tem pessoas que, tipo, porra... Pequeno que você seja, velho, independente do seu tamanho. Mas tem pessoas que só vê a coisa errada em você, mano. Não vê suas qualidades. E você se frustra, se frustra. Essa fita aí. A partir do momento, mano, que você se incomoda com o que aquela pessoa sente de você. E isso era uma das coisas que, mano, me atrapalhou muito a minha vida inteira. A partir do momento que eu falei, mano, foda-se o outro parceiro. É a minha caminhada, mano. Tô nem aí. Ah, tô errado, tô errado. Quem tá certo? Ah, você tá errado da lei... Mano, quem tá certo? A lei do homem, a lei divina. E aí? Muito doido, né, galera? Mas, enfim, galera. Qual a ideia aqui? É vocês pesquisar, mano. Vocês acreditar. O YouTube é legal. Vou ser bem sincero. Entre o YouTube e minha oficina, prefiro mil vezes minha oficina. Por isso que eu tô trabalhando pra minha oficina. Mas, Barbie, o que que aconteceu, mano? Testar, velho. Mais de 11 anos aqui, ó. É experimentando o YouTube. É bom? Vou parar? Ah, vou nada, galera. Tô só começando, parceiro. Entendeu? É muito doido. Mas é isso aí, ó, galera. Então, ó. Fortalece o likezão ali. Com certeza vocês repararam que é aro 27,5, numa... Uma quadra 27,5, num aro 29, uma câmera de A26. E uma baiquinha como? Eu vou falar pro Cialisca pra caramba. Muito zoada, ó. Deixa o likezão. Compartilha aí. Tamo junto, hein? Então, ó. E aí, ó.